Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo E bem pessoal antes de mais Se eu não tinha um vídeo no canal Pois é a falar da Lisboa Games Week Por isso se tu queres saber quando é que eu vou A Lisboa Games Week Se eu vou a Lisboa Games Week passa por lá que sim Um videozinho ontem no canal acerca Da Lisboa Games Week e bem pessoal Hoje aqui no Pespa Vamos tentar subir para a 7ª divisão Bora lá tentar Vamos ver o que a gente encontra E Está um frio do caraças é verdade Está um friozinho mesmo Muito bom mesmo Isto frio dá um bocado de espinha Mas pronto pessoal Vamos ver aquele corte até já E bem pessoal estamos indo de volta não é? Bora lá arranca com isto Arranca mano Arranca que é hoje caçudo Arranca meu Ai Jesus Arranca que é hoje que eu vou subir É hoje É hoje Porra Opa não faz esta espera meu Jesus Atão meu Opa andamos a gozar com esta merda meu Arranca lá com isso pá Ai tu vais com o caralho vais Olha o cabrão Cabrãozinho é logo assim? É? Mademoiselle 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 Ah estou a deixar Olha 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 estou a cortar assim meu Opa 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 Amigo! 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 O que é isto? Amigo! É isso! A bola é minha! Bora, Matinas! Carrega-se o tú-bal! Opa! Tu tá da... Ou não é hoje que vais subir? É hoje, é! É hoje que eu subo! Mas não subo hoje porquê? Matinas! What the fuck, Matinas! Era só correres para a frente, meu! Isto é isto! Tu não gastas os dentes frios! Gilpin Sigurdsson Bora, meu! Bora, meu! Bora, meu! Bora, meu! Hein, caralho! O que é isto, pa? Gol! 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 O gol dizque que era gol, Zex! Pff! Cv! O cegue o V! HAHA! Cv! Toma! Vai buscar! Oi! Cv outra vez! Não, meu! Oh! Toma-nos isto não está a trocar de jogador automático... ...o caminho! Oh! Olha agora! Oh! Isto como é que está bem. Os gajos não estão a responder. Estão a jogar lá com os argentinos. A merda ainda está toda fudida. Oh, e é como que era o segundo tempo de reação dos gajos. Ainda todo fudido, não é? E é um varane. Estão a buscar aqui para suplente. Não andas a ter reações, tu. Tenta abrir uma brecha na defesa. Eia, com caraça. É bem, Martinez. Estavas lá bem. Eica, negra. Não está mal, não está mal. Eica, negra. Não está mal, não está mal. Eica, negra. Eica, negra. Não só pode-te salvar a direção. Ah, vai para aquele. Aparece o Kamal Baranho. Pois, Martinez. Vai passar para aquele, Martinez. Mete-te aqui. Oh, Jesus, meu. Boneco, pá! Que boneco, meu! A minha direção é para a esquerda, mas os companheiros parecem não acreditar no lance. É isso. Sabaleta. Eicaram... O árbitro é amarelo. O senhor árbitro, o senhor árbitro é amarelo. O senhor árbitro, o senhor árbitro é amarelo. Seu favor, não. Opa, então. Brincar com isto, ok. Muito longe, muito longe. Está ali picado, para ali. Pode ser que alguém apanhe. É este gajo. Opa, tu vais passar o mesmo gajo? Ai, com caraças. Larga aquela bola. Acerta, remate. Que golaço imparável. Indefensável. Ai. E completam a reviravolta no marcador. Estava de cara para a valida. Esquece, não dá, meu. Isto está tudo brecado. Oh, que caraças, pá. Falta o tempo de reação. E o canego. Agora, não tem um bolo de vantagem. Trabalharam muito para dar a volta ao resultado. Agora é preciso prejudicar a fadiga. E ter posse de bola. Para controlar a vantagem. Para ir. Vamos lá, meu. Vá lá, meu. Foo, Onix, pá. Está a demorar muito tempo. Acho que caiga nos botões. Acho que as não comandas. Acho que o comando está a estragar. Vai CB. Vai ser B. Vai ser B. Goal. Diz-se que é goal cara. Ai! Ai que borrado meu. Que borrado. Fua Nix. Que f... Borrado meu. Que borrado. Goal. Ah! Outra vez. Outra vez. Este gajo meu. Eu fudo o gajo para a Zeca. Fua Nix. Este gajo meu. Este... Argentino. Não sabe onde é que o gajo é. Ou... Parta. É gola agora cara. Boa para a Campeonato. Ai Jesus. Que... Ah! Ah! E a felais. Vai com a torna toda. Aplane. Tipo. Eu estava lá. Para desarmar este. Lanço de pego. GOL GOL Oh meu deus que puta Mamou com a alta de lá dentro, mamou, mamou com a alta de lá dentro, ai não Ha, tá bem Boa, aleja meu dedo meu, Onyx De uns dentes frios meu, Onyx Ai 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 que puta Ai Jesus, golo, golo, cante-se Ai Jesus, meu deus Põe o selo e manda para a China Olha para a China fixe, acho que apanhou o Kim Perri Olha a linha Mete rápido lá para a frente Sai o remate Põe o selo e manda para a China fixe, vamos dar a bola com os pés Oh meu, tu as pés que ela vai ter contigo ou que? Grande passe, pode atirar Oh Jesus Oh Jesus Mas empatei, primeira parte não está mal Não está mal a primeira parte Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá equipa Porra meu, chega Minha E começou a segunda parte. É uma boa corrida pelo Flanque Direito. Gilfim Segundson. Fonix. A bola muito ligosa à medida de marcação. Aqui uma hipótese para o contra-ataque. Ó, fazer o golo. Grande oportunidade. E o bom local. Ai, que cagada caga que eu tive agora. A única diferença é que o Neymar corre o boé. Para dois mil jogadores. Fonix. Fonix. Entraram na segunda parte com o bloco inicial. Estão conseguindo tocar muitos jogadores em posição de... Ah, Jesus. Está fora de jogo. E o arme de presença. Sinala, fora de jogo. Fora de jogo, ô caraças, pá. A tabela é aproveita. Muitos movimentos foram talvez um pouco rápido demais. Guarda 2 para o guarda-redes. E é, o garante é pq. Não, não. Não, não. Descobre o guarda-redes. Sinala, fora de jogo. O guarda-redes. Oh! O guarda-redes. É isso, homem, é isso, velho Mano Redes, pá Ixi Chegamos aos 60 minutos do jogo O Sporting continua sem fazer mexidas, vão as iniciales Oh não, não, Matinas, Matinas, what the fuck, meu? Jesus Jesus Ando-me a borrar tudo Ando-me a borrar tudo Ando-me a borrar tudo Ando-me a borrar tudo Ando-me-te lá outra pipoca Ando-me-te lá outra, tem calma E aí E aí Estão dizendo que o gajo também está deitado? What the fuck, meu? O que é isto, pá? Avanta, tomei! O que é que se passa aqui, meu? Ah, fazer o golo? Não sei quando. Epá, Fonix! Arte-lhe a perna, homem! Oh, chinês, meu cabrão! Oh, Onix! Vá, caralho! Vá, corre, caralho! Corre, pá! Passa a bola para esse! Isso! Corre, corre! Corre! Jesus! O jogo está me dando nervos, pá! Já está! Arte-lhe a perna, pá! É, pá, Martinez! Vai ser lançamento! É a merda do botão andar atrasado, ô caralho! Neymar, avançou pela esquerda e procuro... O cabrão do Neymar, meu! Cabrãozinho, pá! Neymar vai fazer o gol! Mas porquê que tu vês sempre com o Neymar e não cruzas nem o caraças, meu? Eu não percebo, sinceramente! Está a levar a bola para a zona do perigo! Olé! Golo! Toma! Toma! Mama! Mas é a cão! Mama! Vais fazer desconecto, vais ver! É um tiro que passa por um sítio mais improvável! Uma tarefa quase impossível para o guarda-redes! Ele só percebe que a bola está a caminho da baliza, quando já não havia nada... Não tinha nada, só uma borrassuda! Aumentam a vantagem para dois golos! Ele quer é o Neymar! Olhe! Isso! Bem tirada! Bem tirada! Bem tirada! Assim está bem! Está mal! Estamos a ganhar 4-2 na boinha! Calma, Martínez! Oi! Parecia! Oi! Parecia! Ei! Que é isto, meu? Vais a brincar com esta merda? Lá vai ele para o Neymar! Também estás um bocado a desarolho, não? Só naquela... É, ele pode ser para o Neymar, mas não gosto de ele jogar com o Neymar, ô caracis! Não gosto de ele jogar com o Neymar, ô caracis! Não gosto de ele jogar com o Neymar! Ah, está lixado, pá! Tu e o Neymar, pá! Ai, Jesus! Ah, lá vai para o Neymar! Fora de jogo, amigo! Recebeu o passe e pode atirar! Ai, caraca! Estás muito dramático com este guarda... Com este ponta de lança, meu! Há uma... Bumba! Há uma print! É o Neymar, né? É o Neymar, né? É o Neymar! Questo mesmo! Ahhhh, e terá uma print ao gajo... Não escuro terá a print... É e? Anau! Bor Africa Over. Na Una. E a tira de cabeça Falta um arte no campeonato E ele já gostou que sabe São estes jogadores que todas as grandes equipas devem ter Podem resolver o jogo sozinho Vai na direção da... Tchiii Que caga Ei Oh meu Deus Isto foi muito bom Muito bom mesmo Ai Jesus Foi bom jogo Vamos subir agora de divisão Para a sétima divisão Bora lá Bora, bora Dini subiu Bem, é bem Ei, com cana 403 mil Top, 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 top 19 Ih, 19 pontos Era só preciso de 12 Temos 19 É bem Pá, vamos abrir bolas agora Eu quero ver se me sai um Puta de um jogador Oh, Fonix, Denis Denis Olha lá, assim está bem Inovação de contrato Assim já gosto Assim já gosto Bem Só prémios Só prémios Aqui a chegar Uh, Jesus Dá pra fazer Uma bola dourada Meu Assim está bem Bem É isso mesmo Denis Bem, bora lá Então, Zés Aqui fazer o Bolo 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 Bem, bora lá Então, aqui Vamos fazer estas Aqui, nestas duas Que a gente tem aqui Bora lá Vamos fazer estas duas Vamos ver se a gente consegue apanhar um jogadorzinho bom Bola preta, não há? Uma Para na preta Nunca é preto Nunca é preto Ah, isto vai colocar essas Pronto Ah, merda Bem, onde já estão aqui Temos que ver o que a gente precisa Espera aí, antes de mais Vamos aqui à equipa Ver o que a gente precisa, né? Porque é isso que a gente tem que começar a fazer Temos que ir à gestão de equipa E ver um jogadorzinho Mais ou menos Para combater aqui qualquer coisa Ora bem Pá, eu queria ver se arranjava um guarda-redes topo, meu Vamos pôr um defesa Ou médio Não sei Pá, deixa lá ver Ah, onde é que tem a menor A menor posição Ah É defesa Vamos pôr um defesa Espero buscar um defesa A menor posição é mesmo Está ali o 72 E tal Vamos pôr um defesa A ver se não consegue agarrar nenhuma defesa Boa, né? Ora bem Aqui Pagar em GP Não temos moedas ainda Portanto, bora lá Diz-me que arranjas um jogador de topo, meu A passar as pretas todas Caralho, foda-se Quem és tu? Da Nelly Não está mal Nível 70 e tal Podes substituir aqui este gajo Não acredito nisto Sinceramente Porra Mas pronto, é assim Agora Ui, temos que ter 14 pontos Possível para a 6ª divisão É pá, acho que no último jogo fizemos 16 Acho que dá Acho que dá Bem, já por aqui pessoal Espero que tenham gostado A fortaleza para todos E tchau 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 Tchau